Tornada, Mercadinho, São Sebastião, de Belém, do Pará, da Organização Carro Zins. O senhor e as venianas de São José vai ser mais do que imperdível. O senhor e as venianas de São José, o senhor e as venianas de São José, o senhor e as venianas de São José. O senhor e as venianas de São José, o senhor e as venianas de São José, o senhor e as venianas de São José. O senhor e as venianas de São José, o senhor e as venianas de São José, o senhor e as venianas de São José. Aplausos Aplausos As guerras e pandemias Que assolam o corpo humano Que nós possamos Cada vez mais A exemplo de Maria e de São Sebastião Nos entregar Nos braços de Deus como assim fizeram E deixar que Ele nos conduza A vida eterna Portanto, se nós queremos Um milagre em nossa vida Fazer tudo o que Jesus Nos disse Neste momento, queremos Convidar cada um, cada uma Nesta procissão A rezarmos uma dezena do Santo Terço E pedir a Nossa Senhora Que assim como São Sebastião Procurou fazer tudo aquilo Que Jesus lhe disse Que assim também possamos fazer Da mesma forma Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso Ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso Ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso Ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso Ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso Ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso Ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso Ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso Ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Amém Amém Ave Maria, Mãe de Deus Ave Maria, mestre Ave Maria, Mãe de Deus Além dos anos, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça E aí, Pietro, olha a galera, vem aí, galera, vem, e aí, Pietro? E aí, Pietro? E aí, Pietro? E aí, Pietro, olha a galera, vem, e aí, Pietro, olha a galera, vem, e aí, Pietro? E aí, Pietro? eu quero receber conta conta pra Jesus onde é a sua dor ele é o remédio confia no Senhor e diz não se desanime conta pra Jesus o que tu precisa conta pra Jesus e vem cá vem cá vem ver vem cá vem ver Jesus tá preparando uma bênção pra você Jesus tá preparando uma bênção pra você o nome do doador é Jesus de Nazaré para receber a bênção é somente pela fé o nome do doador é Jesus de Nazaré para receber a bênção é somente pela fé quem é esse povo? que povo é esse? esse é o povo que vai morar no céu vem aqui o povo é esse esse é o povo que vai morar no céu vai morar vai morar vai morar vai morar Como é gostoso Tente o gosto Como esse gosto Vai morar, Luciano, vai morar Vai morar Bora, solta, vai morar Bora, solta, vai morar Por favor, por favor, vai na frente do rio Vamos fazer as suas tiras, por favor 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 Amém. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?